Música Estamos começando mais um Café com Selinho. Gente, minha entrevistada de hoje é muito especial. Ela veio de Pindamonhangaba especialmente para dar essa entrevista aqui. E nós estávamos ansiosos aguardando. Ansiosos. Querida Ana Paula Goff, prazer te receber. Prazer, obrigada, o prazer é todo meu. Uma honra para nós. Honra é minha, privilégio. Chegou agora de Pindamonhangaba. Agora, quando ele chegar ali, Dutra, está aqui. Olha que honra nossa, Rafa, fala a verdade. Pindamonhangaba aqui no Café com Selinho. Maravilha. Se você falar em Pindamonhangaba, eu não posso deixar de contar uma historinha. Bom, minha mãe, claro, todo mundo sabe, nasceu em Taubaté. E eu morei algum tempo em São José dos Campos. Por que eu fui para São José? Porque eu não conhecia bem o vale. Eu fui conhecer Taubaté com 14 anos de idade. Eu não vou contar a história como eu conheci, porque senão nós vamos alongar. E eu quero saber da sua história. Mas eu senti um amor muito grande pelo vale. Aí eu fui morar em São José e percorri aquele vale inteiro. São José, Taubaté, Pinda, Guará, Cruzeiro, Lorena. Enfim, conheci o vale todinho. E em Pindamonhangaba, eu trabalhei um tempo com o programa Marcelo Camargo na TV Setorial. Setorial. Que era do Caio e da Lia. E você estava lá agora e parece que saiu o nome da TV, né? O nome da TV era sobre isso também. Olha que bacana. Exatamente, uma coincidência boa, né? Não é? Então, realmente, Pinda traz boas recordações. Mas eu quero saber do seu projeto maravilhoso, né? Que são Mulheres que Constroem, né? Mulheres que Constroem. Você sabe que minha mãe tinha um orgulho imenso das mulheres, né? Acho que ela é referência, né? Para muita mulher. Então, acho que tem muito a ver com tudo aqui do nosso programa. Esse seu projeto, esse seu papo. E eu queria que você passasse para o público esse lindo projeto que você está encabeçando. Eu sou apaixonada. Sempre fui apaixonada por Hebe Camargo. Para mim, estar aqui com você é, assim, um grande privilégio. É uma grande honra, né? Que bom. Fico muito feliz. E você falando do vale ainda, a gente fica mais feliz ainda. Marcelo, eu tenho um projeto importantíssimo. Ele é maravilhoso, gente. Chamado Mulheres que Constroem. Esse projeto foi criado há 14 anos. É pioneiro no Brasil. Sim. A gente já qualificou mais de mil mulheres para o setor da construção civil. Olha só. Então, é um projeto valioso porque ele não é só qualificação. A gente identifica essas mulheres, especialmente começamos com mulheres vítimas de violência. E sempre levando a bandeira de que o que ajuda a mulher a combater a violência doméstica, o que faz a mulher sair do ciclo da violência, é a autonomia financeira. É a independência financeira. É se sentir, né? É se sentir, né? E libertar, né? Ela precisa. Até pela minha história de vida, que já enfrentei essa situação, a gente sabe o quanto a independência financeira te ajuda a combater e sair do ciclo. Então, Mulheres que Constroem veio para qualificar mulheres para o setor da construção civil, dá todo um suporte jurídico, emocional, psicológico para essas mulheres. Saúde da mulher é sempre importante, mas a inserção dela no mercado de trabalho. Sim, porque eu vejo em muitas histórias, inclusive filmes de vida real, né? Que muitas mulheres que sofrem a violência em casa, elas não tomam nenhum motivo porque não tem realmente para onde ir. Fala, mas eu vou fazer o quê? Eu vou viver do quê? Então, realmente isso aí qualifica a mulher a ter a sua independência. Não, e ela tem a independência, melhora a sua autoestima, consegue enfrentar a situação que ela está, mas o mais bacana é o impacto positivo que isso tem na família. Porque a mulher, quando ela está em uma situação de violência, os filhos também estão. A família também está, os pais, os avós, todo mundo, os amigos estão naquela situação. Então, Mulheres Constroem traz isso, traz esperança, traz dignidade. A gente capacita pedreiras, gesseiras, instaladoras de piso e azulejo, insere no mercado de trabalho, sempre dialogando com o setor da construção civil. E a gente acompanha o trabalho dessas mulheres, o crescimento dela no setor. E é um setor que cada vez mais traz oportunidades de emprego para as mulheres, Marcelo, especialmente por causa das novas tecnologias. Isso ajuda ainda mais. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque a mulher, a gente tem a visão da mulher mais detalhista, mais caprichosa. Caprichosa, habilidosa. É, para você, de repente, na parte de acabamento, ela é mais cuidadosa. E na parte que você falou de pedreiro mesmo, de pôr a mão na massa, existe algum preconceito? Assim, ah, mas ela não vai conseguir carregar aquelas pedras ou os tijolos, não sei o que. Existe isso? É, existe. Mas eu defendo sempre assim, que eu acredito nisso e eu defendo que uma das formas que você tem de melhor combater o preconceito é a competência. Sim. Então, quando a mulher, ela está qualificada, ela entra no setor da construção civil, é engraçado, porque às vezes os homens ficam assim, ah, não é possível, não é possível, elas vão lá e dão show. Então, chegou num momento em que a gente mesclou, inclusive, homens dentro do nosso curso, só eles pagavam, elas não, para entender como que seria trabalhar com aquela mão de obra. Com aquela mão de obra. E eles falam, Ana, show de bola. É mesmo? Que bacana. Paga a pau para a mulherada na obra. Olha essa. É, então, tem isso que você falou mesmo, da habilidade, do capricho, mas tem algo muito importante que ajuda muito o setor da construção civil. É o comprometimento. Mais de 50% das mulheres hoje no Brasil são as provedoras das suas famílias, sustenta a sua casa. E elas são muito comprometidas com aquilo que elas fazem. E o setor da construção civil sofre muito com a rotatividade da mão de obra. E muitos homens que estão ali, muitos trabalhadores que estão ali, acham que já estudou o suficiente, que o que ele já sabe está bom e a mulherada está chegando, assim, qualificada. Então, isso eleva o nível da construção civil e eu fico super feliz. Que bacana, que bacana. E esse projeto começou aonde? Aqui na cidade de São Paulo. São Paulo, né? A gente expandiu para o estado todo. Agora, o nosso projeto Mulheres que Constroem chega no próximo mês, no mês de setembro, desculpa, chega na cidade de Sergipe, na Aracaju. Aracaju, adoro Aracaju. A gente vai preparar as mulheres para a construção de casas lá, Rio Grande do Sul e Outubro Maceió. E Rio Grande do Sul, que é esse problema terrível das enchentes, vocês vão agora levar o projeto para lá? Para lá, capacitar mulheres. Capacitar, que agora mais do que nunca vai precisar de construção. Reconstrução, mutirão, mão de obra, força, né? No Vale do Paraíba, a gente já fez Aparecida, Tremembé, agora Pinda. A gente vai ter uma sede em Pinda que vai atender todo o Vale do Paraíba. Então, toda a mulherada do Vale do Paraíba vão poder se qualificar. Pinda, Muiangá é o nosso projeto que vai se chamar Arena Construa. Ali a gente vai qualificar, inclusive, para novos sistemas construtivos. Porque, Marcelo, com a chegada da tecnologia, principalmente na construção civil, todo aquele trabalho que antes exigia força masculina, né? E algumas atividades ainda exigem isso. Isso é indiscutível, não tem nada a ver com questão de gênero. Isso é do nosso corpo, né? A gente, com essa chegada da tecnologia e novos sistemas de automação na construção civil, a mulherada agora só tende a ter mais essa grande oportunidade. E como é que faz? A mulher que quiser se inscrever nesse projeto, por exemplo, está lá em Pinda, onde eu vou? Onde ela vai, né? Mulheres que Constroem, a sede vai ser no centro, na frente do supermercado Excélsio. Bem na região central, com acesso para a cidade inteira. Pode buscar as nossas redes sociais, Mulheres que Constroem. E elas vão fazer uma imersão. Primeiro entender o que é o setor da construção. Primeiro faz uma inscrição. É, inscrição, vai, se inscreve. O curso é gratuito, 100% gratuito. Ela escolhe qual o curso que ela quer fazer. Olha que bacana. Esses cursos são cursos rápidos, de 45 a 90 dias no máximo. Uma coisa legal é que esses cursos, de acordo com aquela turma que está ali, olha, só posso fazer no domingo, só posso fazer à noite. Aqui no Mulheres que Constroem que vão se qualificar. E emprego. Não adianta só fazer o curso. Mulheres que Constroem está sempre atento para saber. As construtoras que estão com oportunidade. As mulheres que querem montar o seu próprio negócio, montar a sua empreiteira. É isso que a gente trabalha. As mulheres estão montando até construtoras. Você vai ganhar de dinheiro. Você vai ganhar de dinheiro. Para melhorar a qualidade de vida. Enfrentar ali, não só a questão, acho, Marcelo, não é só o combate na violência à mulher. Eu acho que é a questão de qualidade de vida mesmo. A mulher está casada, o cara é super bacana, está tudo bem, mas ela quer trabalhar na construção civil, ela quer arrumar a própria casa, ela quer resolver o probleminha do chuveiro. É isso. Mulheres que Constroem é isso. Traz dignidade, traz qualificação, traz melhor qualidade de vida. E melhora, inclusive, o casamento. E melhora o casamento. Não é? Já pensou? Gente, tem alunas que chegam e falam assim, você sabe quanto tempo meu marido me prometeu arrumar uma coisinha? Tem ele em casa? Mais cinco meses. Aí um dia o marido foi buscar em casa e falou, nossa, Ana, eu te agradeço. Eu falei, por quê? A minha mulher já fez. Já fez tudo. Agora ela está arrumando também o banheiro. Olha que maravilha. Ela assim, pronto, agora ele vai fazer o quê? Não é? Estou fazendo tudo. É o Pereirão, né? Na época do Pereirão, somos vários. Que bacana. Não precisa ficar dependendo daquele serviço marido de aluguel, né? Que tem que chamar os olhos, ah, precisa arrumar isso. Não é. Eu acho que, e ela tem essa também independência de a mão de obra, além de nem sempre estar qualificada, às vezes ela é muito cara, né? E às vezes a qualificação a pessoa nem está preparada. E são coisas, às vezes, também fáceis do dia a dia. Dá pra fazer. Aí ela ensina o marido a fazer. O marido a fazer, né? Olha, preciso casar com uma mulher dessa, que eu não sei fazer nada. Outro dia, com essa meia-noite, pingar a água da lâmpada da cozinha, desesperado. Aconteceu já. Tem um balde, foi o máximo que eu consegui fazer. Aconteceu. Isso aí, tá vendo? Agora você vai passar pelo Mulheres Constrói também. Vamos fazer. Depois daqui, olha. Mas eu faço o apartamento, a sala, lá. Tudo cimento queimado. Foi tudo eu que fiz. Tudo você que fez? Eu gosto de fazer o curso pra também não ficar dependendo muito. O professor faltou, tá dificultando alguma situação ali. Deixa eu entender como é que funciona isso daqui pra poder ajudar. Mas eu acho que não é a questão só do preconceito, que eu acho que não é tão forte a questão do preconceito. É a mudança do paradigma, do momento. A pessoa vê a mulher lá dirigindo um ônibus. As pessoas param pra olhar. Ah, mas isso é preconceito. Não, isso é admiração também. Sim, sim. É uma mudança na nossa história e isso vem com muita luta, mas as pessoas estão admirando muito. Sim, sim. Muitas mulheres que entraram na construção civil, eu vejo o quanto o mestre de obras adora, o engenheiro adora, viraram chefe de equipe. E respeitam. E respeitam. Respeitam, né? Respeitam. E a gente já explica direitinho como combater o... Se tiver preconceito, segura aí. Vai lá e dá seu melhor que a gracinha vai acabar em dois minutos. É, é verdade. Não, acaba. E elas são show de bola, porque tem a questão da liderança, tem essa questão da sensibilidade, de saber lidar com essas dificuldades. Eu acho que a mulher carrega isso também. Então, eu tenho ficado muito feliz e acho que o setor da construção civil é um dos setores que mais empregam no Brasil. A gente tem aí um... Você vê São Paulo é um canteiro. Um canteiro de obras. Um canteiro de obras. Eu não consigo dormir lá, porque eu tenho um prédio que a obra... Pode até 11 horas da noite fazer. É, o pessoal reclama, grita na janela do apartamento, desliga, vamos respeitar a lei de silêncio. É, porque 11 horas da noite estão lá, e tem um negócio que parece um negócio de dentista. Nossa senhora. Gente, eu já fui até fazer coletinho de ocorrência uma vez, não aguento mais. Não é? E não é só isso. Porque a lei do silêncio é até que horas? Não é até as 10? 10 horas. 10 horas, né? É, 10 ainda antes, já dependendo do tipo de condomínio, situação, você não pode mas nem depois das 5, 6 horas você não pode fazer mais nada. Mas obra pública pode fazer a madrugada toda e ninguém dorme, as caçambas, né? É, é, nossa senhora, né? Olha, eu vou te contar. E lá em Recife também está chegando o projeto, né? Edna, né? Edna, querida Edna aqui. Lá em Recife também... Você é pernambucana, Edna? Sou pernambucana, né? E hoje o Pernambuco tem pela primeira vez uma governadora e uma vice-governadora. Olha, que chique, hein? O projeto está chegando com força lá, justamente por esse olhar da gestão pública, de inclusão da mulher. Bacana. E quais os outros lugares que pretende chegar? Você já falou que está indo para Aracajuma, Ceió, Porto Alegre, né? Que está precisando de mais. É uma ideia de correr o Brasil todo. É, o Brasil todo. A gente tem conversado, inclusive, com o Ministério das Mulheres. A gente tem conversado com a Caixa. A gente já participou de feiras internacionais. Outros países já... Ah, é isso que eu ia te perguntar. Admirando o projeto. Como o mundo está vendo isso? Hoje o mundo, ele emprega mais ou menos, segundo os estudos, 10% do setor da construção civil global é mão de obra feminina. É mesmo? Olha só. 15% no Brasil, 10%. No Brasil, 10%. Mas não nesse operacional que a gente está falando. Sim, sim. Mas esses sistemas construtivos, automatizados, vai aumentar isso no mundo inteiro. É que, assim, eles têm uma imagem, um estudo que diz que 10% vai subir, pelo menos mais 10% da participação dessas mulheres no mundo. Mas o nosso objetivo é levar isso para o Brasil inteiro. No Brasil inteiro, né? Maravilha. Já estamos expandindo, né? Um projeto, assim, foi precursor do Brasil ou já vinha... Foi precursor do Brasil? Foi precursor. Olha que bacana. Tiveram no Brasil, acho que uns 3, 4, o Rio de Janeiro, que acreditou realmente na questão da mulher no setor da construção, né? Hoje a gente, graças a Deus e graças ao trabalho de muitas construtoras, das indústrias da construção civil, de mulheres, esses projetos têm trazido cada vez mais esse olhar de possibilidade das mulheres na construção. Mas eu vejo a mulherada dizendo, aqui a gente arrebenta, eletricista, mulher eletricista, vai para as construtoras perguntar, mulher eletricista é show de bola. Tem gente que fala, olha, aqui as minhas eletricistas são as melhores. Fantástico, né? E aí os eletricistas são bons também, tá? Mas olham assim e falam, nossa, vou ter que melhorar muito agora. Não é? Tem que melhorar. Que bacana. E é muito importante isso que você falou, do respeito, do reconhecimento, né? É. Eu lembro uma vez eu vim de... Acho que foi de Navegantes e era um voo da Azul e a tripulação inteira era de mulheres. Olha só. E pilota, né? Eu falei, gente, mas eu não sabia, né? A gente tem pilota, na minha ignorância, né? E já tem muitas pilotas, né? Muitos espaços que antes eram só masculinos, hoje a gente vê a força da mulher ali. E eu acho que é isso mesmo, é o momento, né? O momento da mulher, o momento de mostrar ali a competência. Aí dizem, ah, mas a mulher tem que mostrar muito mais do que o homem. Ah, vamos mostrar então, vamos fazer. Enquanto estão discutindo, a gente está fazendo, a gente está construindo. Não é? Com certeza. E eu acredito muito... Você vê no esporte, né? Futebol feminino, né? Show de bola, né? Eu acho que a sociedade vem vibrando com isso também. O mundo não tem como segurar, né? As mulheres estão realmente somando e o mundo vai ficando cada vez melhor com o trabalho da mulherada. Com certeza. A gente tem esse lado, né? Mais humano, mais sensível, mais maternal. Mais maternal, de olhar. E quando você olha para a situação da mulher e para a mulher, principalmente das que vivem a violência doméstica, você olha para a família. E isso é uma coisa que chama muita atenção e eu queria até a oportunidade de dizer isso. Gente, a violência contra a mulher é a violência contra a família brasileira. Nós somos o quinto país que mais matamos mulheres no mundo. É absurdo. Nós somos um dos primeiros que mais violenta e estupra crianças no mundo. Não, é inconcebível. É uma vergonha. É inconcebível. E normalmente essas crianças que vivem a violência dentro de casa, elas também são abusadas. Elas também sofrem uma violência absurda. Então, mulheres que constroem abraçam a mulher olhando sempre para a família, porque a gente sabe que é isso. E você não acha assim, tem algum tipo de, não preconceito, mas se a mulher saindo tanto para trabalhar, ela larga um pouco o lado de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, ou você acha que é uma coisa facilmente administrada? Não, é inquestionável que as mulheres somam atividades, elas continuam com a responsabilidade da casa, mas eu acho que os homens também têm contribuído e colaborado mais. Eu acho que essa troca tem acontecido, não na proporção que a gente sonha, mas isso tem acontecido. Agora, obviamente, a gente sente que muitas mães, muitas mulheres gostariam de estar mais próximas dos seus filhos, ainda mais nesse mundão aí de tecnologia, de redes sociais, de tantas coisas acontecendo. E a mulher, ela se distancia um pouco por necessidade, muitas vezes por necessidade, outras vezes porque ela quer mesmo. Bom, eu fui criado numa casa que só tinha a figura da minha mãe, meu pai saiu de casa, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe trabalhava, e nem por isso eu me sentia abandonado, ou que eu tive uma mãe ausente. Muita gente pergunta, sabe? Sua mãe foi ausente? Jamais, jamais, sabe? Sempre ela foi uma boa mãe, sempre presente, sempre que eu precisei ela estava ali comigo, né? É a minha história de vida também. Eu tenho dois filhos, o Vitor e a Sofia, hoje com 27, 25 anos, mas criei os dois sozinhas a partir de 7, 8 anos de idade. Hoje, enfrentei situações de violência, de perseguição, não tiveram nenhum apoio e suporte do pai, infelizmente. Não é só a minha história, é uma história de milhares de mulheres no Brasil. Mas eu tenho um orgulho muito grande de olhar para os dois hoje e ouvir a mesma coisa que você falou. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, sinto que eu tive todo o apoio, apesar de ela ter que se desdobrar e trabalhar três vezes mais do que uma pessoa trabalha normalmente com apoio, compartilhando com o pai. Mas eles sentem orgulho, são adultos hoje, né, Marcelo? Então, extremamente estruturados, saudáveis, felizes e óbvio que a gente gostaria que a história fosse outra. Sim, claro. Que sempre tivesse o pai e a mãe junto. O pai presente, junto. Isso é muito importante. Por mais que a gente fale assim, ah, a gente deu conta. A gente dá conta, né? Mas a gente gostaria que a família estivesse sempre. Mas infelizmente, não depende só de você, só dos filhos e acontece, né? Mas eu acho que os filhos, como você disse, eles têm um respeito muito grande quando ele tem a mãe desenvolvendo essas atividades e trabalhando e produzindo e com independência financeira, com realização, a mulher se torna mais feliz. E quando ela tá mais feliz, os filhos são mais felizes, a família é mais feliz, o marido também. É mais feliz. É por isso que eu digo, começou a namorar, não deixa de trabalhar. Sempre produza, isso é importante. Com certeza. Eu estive recentemente no programa da Dani Albuquerque, sensacional, e ela falava muito, o tema era as mães, né? Porque foi próximo dia das mães. E tem duas coisas muito importantes. Uma que a gente tá falando, que eu ouvi dizer, era uma pesquisa, uma coisa assim, é um fato mesmo. Não lembro a porcentagem correta, mas assim, a grande maioria dos filhos, claro que gostariam de ter o pai e a mãe juntos. E é verdade, porque assim, eu que meu pai saiu de casa tinha 5 anos de idade, ele tá ali, ó. Olha que bonitão que era o meu pai, ali na foto. Nossa, é muito bonito mesmo. E assim, eu era feliz, minha mãe supriu totalmente a ausência do meu pai, não tive nenhum tipo de trauma, de preconceito nenhum, né? Mas é claro que, assim, no fundo eu gostaria de ver meu pai junto com a minha mãe e a maioria dos grandes, a grande maioria dos filhos. Mas, Ana, agora eu tenho uma surpresa aqui. No Sensacional, no programa da Dani, entrou um depoimento da minha mãe e tem tudo a ver com o tema de hoje. Então eu vou chamar esse depoimento, Rafa, você vai se virar aí pra conseguir. Mas é fácil, eu vou falar com a Dani, que é justamente minha mãe falando o que é uma grande mulher, o que é uma grande mulher. Então veja o depoimento de Hebe Camargo. Agora, pergunte pra uma mulher o que ela considera um mulherão. Você vai descobrir que mulherão é aquela que pega dois ônibus pra ir pro trabalho e mais dois pra voltar e quando chega em casa, encontra um tanque lotado de roupa e uma família morta de fome. Mulherão é a empresária que administra dezenas de funcionários de segunda a sexta e uma família todos os dias da semana. Mulherão é quem cria os filhos sozinha, quem dá expediente de oito horas e enfrenta menopausa, TPM, menstruação. Mulherão, os homens não sabem o que é isso. Mulherão é quem sabe onde cada coisa está e que cada filho sente igual o melhor remédio pra asinhas. Longa vida, as mulheres lindas de morrer. Fantástico isso, né? É fantástico, fantástico. A Hebe é a inspiração pra gente, não é à toa. E é bem isso que você falou. O que ela falou ali tem tudo a ver com o que você falou. Você se arrebenta, você sai cinco ou seis da manhã, você se desdobra. Mas eu vou te dizer, aí quando a gente olha pros filhos e a gente olha pra vida, a gente fala, nossa, que maravilha. Não é? Que tudo valeu a pena. Aí você chora, você fica feliz, você se emociona. Porque você vê que Deus tá ali com você, você tem essa força e você consegue abraçar. E quando você olha pros filhos e vê que deu certo, ah, não tem trauma. Eu nunca me senti uma pessoa infeliz. É. Porque além da minha família maravilhosa, eu olho pros meus filhos e eu falo, deu certo. Não é? E ela com certeza olhava pra isso e dizia, olha, eu não sei se você sabe, mas eu fui uma das mulheres na história do sindicato, da Constituição Civil, o maior sindicato da América Latina. Eu fui a mulher que esteve à frente das fiscalizações, de conversar com os trabalhadores, de entender os problemas e as dificuldades. Então eu vivi dentro de canteiro de obra há alguns anos e eu tive o prazer de conhecer todas as dificuldades desses trabalhadores. Então eu olhava e eu sempre via o desejo de ter as mulheres ali construindo junto. Você já eslumbrava isso? Eu com 20 anos de idade tinha uma fábrica de blocos. Olha só que bacana. Sempre, sempre gostei, sempre amei. Então quando eu vejo uma mulher construindo, e eu saía 4 horas da manhã pra ir pro sindicato. E trabalhava até 8, 9 horas da noite. Não tinha horário pra mim, porque eu amava aquilo que eu fazia. O que é esse amor? É trabalhar com gente, com pessoas. Você se desdobra, você chega no final do dia, você olha e diz assim, eu não tô cansada, porque isso aqui valeu muito a pena. Com certeza. Eu acho que a mulher, a mãe, quando ela olha pros filhos e ela consegue, diante de todas as dificuldades e desafios, e a Hebe era uma mulher que tava muito à frente do seu tempo e inspirava nós, mulheres, meninas. E sempre linda, né? Sempre com aquele sorriso acolhedor, trazendo as pessoas. Eu encontrei ela, tive esse prazer de encontrar. Na época, eu acho que era Leopoldos o nome do restaurante. Ah, ela adorava. Toda sexta ela ia lá. E eu tive algumas vezes nesse restaurante e eu olhava e ela me deixava assim, uau. E você foi falar com ela? Maravilhosa. Ela me movimentava, ela sempre muito simpática. Sempre falando com todo mundo, né? Não tinha diferença. Você via que aquelas pessoas que estavam na mesa, que eram pessoas com talvez uma condição financeira muito boa, mas a forma que eu olhava pro garçom, era sempre muito carinhoso. É uma inspiração. Então está com você aqui também. E o sorriso. Eu fico muito feliz. Deixa eu falar um pouquinho então dos nossos parceiros, né? Falando em mulheres que fazem, que acontecem, empoderadas, Lídia Sayek, da Casa Leão, né? Que é a nossa grande parceira aqui nesse estúdio. Ela é também, né? Maravilhosa. Maravilhosa. É, força, né? Força. Uma mulher guerreira, forte. Mulher forte. Luxe Color Tintas, que também é tocado por mulheres. Olha, Luxe Color. Mulheres empreendedoras, empresárias, que estão ali realmente tocando aquela empresa de uma forma magnífica e sempre foram parceiras da gente, da minha mãe, né? Porque ali tinha uma admiração dos dois lados, realmente, que fez essa parceria tão bacana, tão forte, que perdura hoje comigo. É um grande orgulho falar da Luxe Color e também da Mon Coque, né? Do nosso querido amigo Fard, nosso querido Fardinho, né? Passarinho, que ele fala. O Fard lançou a linha de panelas, Hebe Camargo. Olha só. E linda, né? Linda, né? É, champanhe, a cor, assim. Linda. E o jogo de facas pra churrasco. Eu. Então você vai levar aqui de prender o nosso programa o jogo de facas pra fazer o churrascão lá, viu? Olha só, gente. Mulheres na churrasqueira. Mulheres na churrasqueira, hein? Adoro. Maravilhosa. Não, meu marido não vai mexer nisso. Não, né? Não vai mexer. Não, não, eu dou a da cebola pra ele lá na casa. Eu dou churrasco, agora é meu. O churrasco é por sua conta. Maravilha. Muito obrigada. E você aí de casa também pode adquirir o jogo de facas e as panelas entrando no site da Mon Coque e onde tiver cupom de desconto você digita selinho 40. Aí você pode adquirir esse lindo jogo de facas e você vai ganhar o selinho da Ebi. O selinho da Ebi. Com todo carinho pra você. Vamos dar um selinho pra Edna também. Que honra. Olha, Edna, leve um grande beijo pra Recife. Você mora lá ou aqui? Lá e cá. Moro lá e cá no mundo. Encontrei recentemente um pessoal bárbaro de Pernambuco, de Recife, no restaurante que eu fui com a Gardene aqui em São Paulo. Foi uma farra. Logo queremos estar lá pra fazer, levar essa alegria, essa folia toda lá em Recife. E aí você vai estar conosco e você também, né? Nossa, eu vou estar. Gente, muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada pela visita. Obrigada por mostrar esse projeto tão lindo pra nós e tão importante. Obrigada. Obrigada mesmo, gente. Obrigada. E a casa é sua. Volte sempre. Volte sempre. Vamos lá. Vamos colorir o Brasil. Vamos colorir, né? É, então, você vê as mulheres aí na construção. Tudo já leva as latas da Luxcolor lá. Luxcolor. É muito importante essas parcerias, gente. Não é? A indústria da construção civil é muito importante a participação e o apoio, principalmente das entidades que trabalham com as mulheres na construção. Isso ajuda o Brasil, assim, olha, a ficar cada vez melhor. E a gente precisa de cor, né? Precisa, né? A gente precisa de alegria, gente. A gente tá se judiando muito no Brasil. É verdade. Precisamos aí espalhar amor, espalhar esse colorido que nós somos, né? Com certeza, com certeza. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selim. Café com Selim. Legenda Adriana Zanotto Tchau. Tchau.